Pica Pau Meu pau tava tão novo, tu começou a beliscar Pensa o que tinha com quem, tu só tem pra machucar Pica Pau, tu vai em frente, porque aqui pra ti não dá Tu procura pra o mais velho, porque o meu ainda não dá Vai Pica Pau, vai Pica Pau, vai Pica Pau Tu já beliscou meu pau Vai Pica Pau, vai Pica Pau Vai Pica Pau, tu já beliscou meu pau Vai Pica Pau, vai Pica Pau Vai Pica Pau, tu já beliscou meu pau Pica Pau, tu vai embora, porque aqui não dá pra vir O meu pau ainda tá tão novo, não pode ficar aqui Tu procura um pau velho, se tu tá afim de comer O meu pau não tem por ti, ele não dá pra resolver Vai Pica Pau, vai Pica Pau Vai Pica Pau, tu já beliscou meu pau O meu pau ainda tá seguro, eu posso te informar Tu procura pra o mais velho, porque o meu ainda não dá Só que tu beliscou tanto, bem no fim levou azar Beliscou só o H assim, ele tá vivo pra nanar Vai Pica Pau, vai Pica Pau Vai Pica Pau, tu já beliscou meu pau Vai Pica Pau, vai Pica Pau Vai Pica Pau, tu já beliscou meu pau Vai Pica Pau, vai Pica Pau Vai Pica Pau, tu já beliscou meu pau Pica Pau, tu vai embora, porque eu não tô feliz O de ficar na cidade, ficar no mesmo país Olha, tu me beliscou, sabe que eu não fiquei feliz Tu procura o pau de pé na ilha de São Luís Vai Pica Pau, vai Pica Pau